Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e a gente tá aqui para fazer mais um invasão de vingança aí, beleza galera? Antes da gente ir lá na base, eu vou dar uma dica aqui neste ensopado aqui galera, olha o benefício que ele vai te dar ao comer, este aqui que a gente produziu, é este aqui, cadê? Ó, postas de peixe, você clicando, você faz menos barulho ao quebrar paredes imóveis na base de outro jogador galera, então é muito bom aí você tá usando a habilidade deste ensopado aí, beleza galera? Então vamos lá, é, para poder tá fazendo essa invasão aí, nossa os cachorros aí todos já vindo receber a gente aí, show de bola, pegar minha motinha aqui e vamos que vamos lá para fazer essa invasão de vingança galera Beleza galera, já estamos aqui na base, eu já estudei ela toda tá, é, deixa eu ver onde tá a moto, a moto tá aqui, ficou bem na frente, vou pegar os C4s e vou mostrar quais são os melhores lugares aí Pra você tá explodindo e pegando os itens, tá? Primeiramente a gente vai colocar um C4 aqui nesta parede e já vai quebrar o baú que está ali no canto Show de bola, ó lá, beleza, já estourou o outro baú que está aqui e vai ter aquele outro ali também, então vou pegar estes itens aqui Vamos ver, tem um projeto ali de ATV né, não vou levar ele, projeto de ATV, é só um projeto, quem dera fosse o ATV já pronto né galera Nossa, aqui são, acho que os itens até que ele me levou aqui, não, prego não, é, vamos estourar agora aquele outro C4, aqui não tem nada Você vai explodir o outro C4 aqui, beleza? Deixa eu, deixa eu esperar ali Feio, beleza, já explodiu o baú ali também, nossa, eu usei a habilidade no zumbi errado, mas não tem problema Já eliminei ele rapidamente Vai vir um gordão agora né, vamos lá, gordão Corte nele, corte nele Vai, vai, Katana, Katana Nossa mano, essa troca de arma aqui, ela demora muito Demora muito, beleza, e já quebrou também o outro baú aqui, ó Toma cuidado ali pra não explodir sem querer a parede Vamos lá, então já conseguimos aqui combustível Vou levar isso aqui, isso aqui, é, já tenho Bauxita Vamos levar esses itens aqui, beleza galera, ó, roda também Vou colocar já na moto aqui alguns itens Beleza, eu acho que eu não vou morrer na invasão não Vamos ver como que tá a base aqui Se vai ser necessário isso, tá, mas É gasolina Vamos colocar isso aqui também É por enquanto, deixa, deixa assim, eu acho que eu não vou precisar desses machados aqui de ferro Vamos estourar aquela outra porta ali, tá, a última porta Parei de agora, deixa eu ver, eu vou explodir aqui É, eu vou explodir aqui Eu acho que já vai vir zumbi também com essa explosão, né Com certeza, deixa eu já encher Ai caramba, usei atadura, tô com a habilidade lá E eu usei, usando atadura Eita, mais certo que Beleza, já dei um corte nele Tá vindo outro zumbizão ali Opa Na hora que você quer pra usar atadura, não usa, né Tá São três, né, mano Deixa eu corte nele Já era Opa São dois ali ainda, metendo Soco na gente aí, ó A minha roupa tá até quebrando já, né Rapaz Será que ela já tava usada já também Então é isso São esses os baús Deixa eu ver como é que tá a minha roupa aqui Na próxima eu vou usar esta arma aqui Vamos quebrar esse baú E são esses aqui os baús dessa base Beleza, galera Lá do outro lado, lá É só a moto Então deixa eu já pegar esse aqui Vou pegar É, beleza Vamos pegar esses itens aqui Vamos pegar Esses aí eu vou deixar Vou levar também Vamos lá abrir o outro baú Pra ver o que tem nele É, não vai precisar Acho que não vai precisar morrer aí na Na invasão Leva essa borrachinha aqui também Vai subir, tem mais lá Porque já vai encher o inventário aí Beleza Olha lá Não veio zumbi Muito legal Eita, agora já veio mais itens aqui Vamos ver É, eu vou colocar isso aqui lá na moto Vou colocar isso aqui na moto Tá, enchei a gasolina Beleza É, isso mesmo Vamos lá Vamos lá Ver o que dá mais pra levar Não tem Toma cuidado ali Mas só que o Mestre 4 também já acabou, né Eu não vou levar esse matinho Vamos levar esse aqui Deixar esse machado pra trás Duas toras de carvalho Não vou levar só duas toras de carvalho Eu acho que vai ser esses os itens aí que eu vou levar Beleza, galera De restante aí Celular eu tô com bastante Vou levar essa outra roda aqui Vou trocar E creio que seja isso Beleza, galera Eu vou pegar essas duas toras aí de carvalho E os itens Tá bom assim Vamos sair agora da base Aqui também tem mais alguns itens aí Mas só que Eu não vou trocar Deixa eu ver Eu acho que eu vou trocar esse prego aqui É, por um machado Por essa picareta aqui Beleza E vamos pegar mais essa roda aqui Trocar por esse aqui Certo? Então é isso Vou sair aqui agora da base É, não tem mais itens aqui não, tá, galera É, aqui tá até vazio também A caminhonete ali também tá vazia São esses os itens aí da base Não tem mais nada Lá do outro lado também não tem mais nenhum baú, tá Então eu saí aqui da base Pra ver quantos dias a gente ficou E olha lá, galera Aumentou para oito dias, beleza? Como eu limpei dados e tudo mais É, acontece isso Aumenta para dois dias a mais aí a invasão Agora a base vai sumir E eu vou esperar o outro player aí É, Bolt, né, no caso Invadir a nossa base Provavelmente amanhã eles aparecem É, uma invasão aí por dia, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Marquem as notificações Deixem seu like que é muito importante Pro YouTube entender aí E divulgar para outras pessoas E eu te espero no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!